Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos refletir o Evangelho que se encontra em Mateus, capítulo 18, versículos de 15 a 20. Jesus disse a seus discípulos, Se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo. Mas em particular, a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, tomo contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sob a palavra de duas ou três testemunhas. Se ele não vos der ouvidos, dize-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. De novo eu vos digo, se dois de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isso lhes será concedido por meu Pai, que está nos céus. O Evangelho que acabamos de ler vai tratar da questão do pecado e do perdão desses pecados. Então quando alguém peca contra nós, nós devemos primeiramente a sós tentar conversar com essa pessoa, levá-lo ao arrependimento e perdoar esse pecado cometido. Caso não seja possível, não resolva, recorre-se então a mais duas ou três pessoas para tentar resolver a questão. E por fim, a igreja que tem este ministério de ligar e desligar, como o próprio Jesus Cristo nos afirma aí no Evangelho lido. Nós podemos observar também em um outro Evangelho, no Evangelho de São João, capítulo 20, versículo 23, que Jesus diz aos apóstolos, aqueles a quem os pecados forem retidos, não forem perdoados, serão retidos. Então a igreja tem esse poder de perdoar os pecados daqueles que se arrependem. Vamos ver aqui o que os santos padres nos dizem sobre este Evangelho. Santo Agostinho fala, o Senhor nos adverte que não devemos, uns com os outros, desprezar nossos pecados, não buscando coisas a repreender, mas vendo o que deve ser corrigido. Devemos corrigir com amor, não com a avidez de fazer mal, mas com a intenção de corrigir. Se não fazer assim, vos fazeis piores do que aqueles que pecam. Aquele, ao cometer uma injúria, fere a si mesmo com uma ferida profunda. Tu desprezas a ferida do teu irmão, pior és calcando-te que ele o trajando. Então Santo Agostinho aqui fala dessa importância do perdão, de perdoar, e também de corrigir aquele que erra agora com amor, com caridade, uma correção fraterna, não uma correção de acusador. Continua aqui o Santos Padres, agora São Jerônimo, ele diz, Se não quis te escutar, apresenta-lhe somente um irmão. Se a este não escutar, apresenta-lhe um terceiro. Seja pelo esforço de corrigir, de modo que se emende pela advertência, ou pelo sentimento de vergonha, seja para reunir-se diante de testemunhas. Para que, se ele disser que não havia pecado, provem as testemunhas que ele pecou. Então aqui São Jerônimo faz referência a parte do Evangelho em que Jesus diz que se recorra a duas ou três pessoas para tentar levar aquele pecador ao reconhecimento do seu erro e à conversão. E por fim se recorre à igreja. E se ele não ouvir a igreja, seja tratado como um pagão, um pecador público. Por quê? Porque ele está fora da comunhão da igreja, que é o corpo místico de Cristo. Então se ele não se arrepende, nem recorrendo, em última instância, à autoridade da igreja, ele está fora dessa comunhão com a comunidade, com a igreja. E aqui diz São Jerônimo, deu ele, ou seja, Jesus, aos apóstolos um poder tal que não pode restar dúvida aos condenados por eles de que a sentença humana será corroborada pela sentença divina. Por isso diz, em verdade vos digo, tudo o que ligardes sobre a terra será ligado no céu. E tudo o que desatardes sobre a terra será desatado no céu. Então São Jerônimo fala desse poder que a igreja tem realmente de perdoar os pecados, como eu já havia dito. Você pode ler também em São João capítulo 20, versículo 23. E para um aprofundamento, pode ler também no Catecismo da Igreja Católica, a partir do parágrafo 1444. E finalizando aqui a nossa reflexão, sobre aquele momento em que no Evangelho Jesus fala, onde dois ou três estiverem reunidos em seu nome e pedirem, receberão, Jesus diz, ou São Jerônimo explica. Podemos entender essa passagem em sentido espiritual, no sentido de que onde o Espírito, a alma e o corpo estão de acordo e não estiverem na guerra das vontades, que conflitam entre si, obterão eles tudo o que pedirem ao Pai. Porque é indubitável que, quando o corpo quer o mesmo que o Espírito, a petição versa sobre coisas boas. Então, a importância de se buscar o perdão, de se buscar a harmonia, a convivência harmônica com os irmãos e de estar reunido em Cristo em oração, onde dois ou três estiverem unidos em oração, Cristo está ali presente e Cristo estando presente e eles estando em comunhão com a igreja, tendem a pedir coisas boas. Então, o Senhor irá atender segundo o beneplácito da sua vontade. Não segundo a nossa vontade humana, mas segundo a vontade de Deus. Então, Deus nos ilumine em nossa caminhada, que possamos reconhecer os nossos pecados e nos corrigir. E sendo possível, corrigir também os nossos irmãos, sempre com caridade. Deus nos ilumine. Até a próxima reflexão. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.